Choque de fofoca, está começando mais um vídeo E o pedido de namoro veio, o Pedro pediu a Camilinha em namoro em seu aniversário de 15 anos Que tudo gente, e surpreendeu todo mundo Confira o vídeo e assista até o final e deixe seus comentários Foi muito lindo, ai eu gostei E vocês, chipam esse casal? Eu chipo muito hein E olha só, quem chegou, entregou no look, entregou, um monte de milhões Um desfilizinho, um desfilizinho Eita Olha só, quem chegou, ei Milhões, milhões, um desfile, um desfile Eita 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 O encontro de milhões no camarim dela. E meu pé não tá fazendo o que é contigo aí, hein? É porque vai ser uma parte da coreografia, entendeu? Pega a minha roupa e vai, tudo ótimo. Sim, não precisa pedir, né? Eu que mando. Tá falando com quem? Cadê? Ela vem pra festa, namorando, toda vez. Toda vez ela vem namorando pra festa e fica mais tempo velado que na igreja. Aí, bloquinho. Adem, adem! Vamos, vamos, vamos! Adem! Vamos! A CIDADE NO BRASIL